Eita bagunça, viu? Dia de arrumar a mala Ah, na dúvida Peguei e comprei as duas A verde e a dourada As duas não, né, gata? As três? Comprei a prata também Ai, meu Deus do céu É feliz Feliz Mãe ainda tirou do prato A mulher já tá comendo É o almoço? Mesmo almoço Tá ótimo Tá ótimo Coisa linda de mamãe almoçando Meu Deus Cadê o sorrisão? Abra a boquinha Abra a boquinha, neném Onde? Olha como tem filho quando sai de casa Vamos passear, neném? Vamos passear Cadê o irmão? Irmão? Olho no desafio da dona Vamos embora, vamos embora Acabou de treinar a perna Vamos lá Está aí agora na escada Essa escada é aquela que você sobe, sobe, sobe Vamos embora, se quiser emagrecer, vem com nós Isso chega em gata Exato E aí E aí Onde? Obrigado.